Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, olha eu por aqui passando para trazer informações importantes do sistema alternativo. Nesse exato momento, acaba de sair aí novas atualizações para todos esses modelos que vocês têm cobrado aqui no nosso canal e finalmente, agora há pouco, eles publicaram essas atualizações. Está disponível, eu vou mostrar agora e vou deixar elas no comentário abaixo desse vídeo, tá bom? Então, se você tem esses aparelhos e estava na expectativa, aguardando esse momento, esperando essas atualizações, elas saíram hoje, dia 30 de março. Só que antes eu já peço a você que deixe aquele joinha, meta o dedo no gostei aí, se inscreva no nosso canal rumo aos 100 mil inscritos. Estamos chegando lá, só depende de você. Então, clica no botãozinho de inscrever, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. É entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Além dos alternativos, a Bahia Eletro tem à sua disposição o Sath HD Regional, os aparelhos da Nova Parabólica. É só vocês chamar o vendedor aí, são dois WhatsApp para melhor lhe atender, tá? Entra em contato com o departamento de vendas e faça sua compra na Bahia Eletro. Nessa, eu garanto! Bom, vamos lá então com esse informativo de novas atualizações. Saíram agora, tá quentinha? Confira lá. Olha só, finalmente acaba de sair a atualização da Frisca e ela traz atualizações para três modelos. E quais são esses modelos? Saiu hoje, olha só. Saiu para o Triple X, tá? Tá aí o link, tá lá no blog oficial da marca. Eu vou deixar ela no comentário abaixo. Saiu para o Max ES, muitas pessoas estavam esperando. E saiu também para o Eigli, tá? Esses aparelhos são processadores Alitex, receberam novas atualizações no dia de hoje. Eu vou deixá-las no comentário com grandes melhorias. Também recebeu atualização hoje o Sportbox Plus, com melhorias aí na segurança, tá? Essa questão de organização agora dos canais. Enfim, saiu também além do Sportbox Plus, outro aparelho que recebeu atualização foi o Atomics, o E.ON. Essa atualização saiu ontem, dia 29, tá? Essa atualização não deu para a gente apresentar aqui para vocês. Ontem foi muito corrido. Saiu também, pessoal, para a linha Tunic, o P930 recebeu atualização com uma novidade agora presente, o aplicativo LON, né? O aplicativo aí da família do Osat está presente aí nesses modelos, o P930. Outro modelo também da Tunic que recebeu foi o P920, tá? Eu vou deixar todas elas no comentário abaixo. Todos esses modelos que vocês estão vendo a relação receberam atualização ontem. Vamos ficar aí no comentário, tá bom? Se você gostou, deixa aquele joinha aí acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!